Ronaldo já não encanta com as jogadas, mas ainda tem muita história para contar. E falou à vontade num evento comercial em São Paulo. Ele estava ao lado de jovens estrelas como Lucas do São Paulo e Neymar do Santos, além da cantora Cláudia Leite. Famoso por detestar concentrações, Ronaldo brincou ao lembrar de quando jogou no Corinthians com o técnico da seleção, Mano Venezes. O Mano teve uma parcela muito importante para que eu deixasse o futebol. Essas concentrações que ele faz acabavam comigo. O maior artilheiro das Copas revelou que já fugiu da concentração com Romário durante a Copa América de 1997 na Bolívia. Fomos para trás do hotel, um muro com um metro de distância para a parede do hotel. Aí ele foi com um pé, gostava com as costas no mundo e foi subindo. Do outro lado do muro já tinha uma escada, pulou outro muro, do outro lado do muro já tinha outra escada, aí na porta já tinha um táxi esperando. No Twitter, Romário escreveu que a história da fuga não foi bem esta e que Ronaldo deixou de contar o motivo, o que ele também não fez. O fenômeno fez graça com um lateral famoso e ex-companheiro de quarto. Eu fiquei com o Roberto Carlos a vida inteira. Eu dormi mais com o Roberto Carlos do que com todas as mulheres que eu tive na vida. E respondeu a Cláudia Leite sobre sexo antes do jogo. Isso é importante mesmo? É um tabu sério que existe no futebol de que o sexo atrapalha. Eu acho que masturbação atrapalha muito mais, cara. Cansa muito mais do que o próprio sexo.